Na manhã desta terça-feira, esta carreta com placas de Patos de Minas, Minas Gerais, foi levada até o pátio da 9ª Subdivisão Policial. O veículo teria sido roubado e foi encontrado próximo ao posto da Polícia Rodoviária de Iguaraçu, por amigos do caminhoneiro. Ao se aproximar, a carreta saiu em disparada e foi encontrada em seguida próximo ao posto G10, abandonada. Ele visualizou essa carreta parada e essa carreta seria de um colega dele. Quando ele parou para perguntar para o colega se precisava de alguma coisa, ele observou que tinha um outro veículo junto dessa carreta e que o colega não estava dirigindo essa carreta e nem tampouco nesse outro veículo. Quando ele tentou se aproximar com o veículo, eis que a carreta saiu em velocidade juntamente desse outro veículo. Ele tentou alcançar, mas o motorista da carreta e do outro veículo fizeram manobras na rodovia, totalmente contrária às normas de trânsito, botando em risco outros condutores na rodovia. Ele procurou acompanhar uma certa distância, porém ele não conseguiu mais visualizar a carreta. Quando se aproximando já da cidade de Maringá, ele avistou a carreta parada, nas proximidades do posto G10 e viu o veículo parado também próximo. Diz que visualizou um elemento descer da carreta rapidamente, adentrando ao veículo pequeno e saindo em alta velocidade. A carreta foi levada pela polícia militar até o pátio da nona subdivisão policial, onde foi averiguada. Agora nós vamos aguardar ver o contato desse motorista com a empresa da qual ele é sócio, que é uma associação de carreteiros na região de Patos de Minas, Minas Gerais, e ele é proprietário da carreta, então ele tem sociedade lá. Vamos ver se ele aparece, mantém contato com eles lá para explicar para nós o que de fato aconteceu. Após o almoço, o motorista da carreta foi localizado em Goiás e disse que foi assaltado na noite de segunda-feira naquele mesmo estado. Há uma grande possibilidade que os elementos iriam levar o caminhão até o Paraguai. Aplausos Aplausos Aplausos